Dizel, o seu sol que brilha no meu céu A luz que ilumina o meu caminho Seu sorriso tão doce como o mel Meu coração é todo seu Dizel, eu te diria Oh, Dizel, meu amor Meu bem-querer Você é o lindo, inspiração no meu viver Com você o mundo é mais belo, mais leve dizer Meu amor, você é tudo que eu quero ter Dizel, o seu sol que brilha no meu céu A luz que ilumina o meu caminho Seu sorriso tão doce como o mel Meu coração é todo seu Dizel, eu te diria Oh, Dizel, meu amor Meu bem-querer Você é o lindo, inspiração no meu viver Com você o mundo é mais belo, mais leve dizer Meu amor, você é tudo que eu quero ter Meu amor, você é tudo que eu quero ter E o mesmo, você é tudo que eu quero ter